O encontro será no auditório da Associação Empresarial de Pato Branco a partir das 19h com a entrada franca. Serão duas palestras com o professor Dr. Flori Tasca e outra com Tony Najar Kurovski, perito do Instituto de Criminalística do Paraná e co-editor da revista UFO e ufólogo de renome nacional. Tenho certeza que quem não conhece ou quem tem algum tipo de preconceito vai poder entender o significado, o alcance e a importância desse assunto tão atual e tão importante para os dias de hoje.